O que é o Mata Ciliar? Então aqui estamos visitando uma área de recuperação de mata ciliar que foi feita no modelo de plantio de árvores nativas associada com espécies frutíferas representando uma mago floresta. Era uma área que era toda aberta, vegetação campestre, muito próximo da beira do rio e isso estava ocasionando uma erosão. Então foi feito esse plantio, várias espécies que produzem frutas tanto para utilização pelos agricultores, pelas famílias, como também para atrair a fauna que então já começa a trazer outras espécies nativas completando a regeneração do ambiente. Essa é uma situação extrema que é a curva de um rio. Então naturalmente é uma área que sofre o processo de erosão ao longo do tempo e foi agravado pelo uso da terra que veio plantar até a beira do rio. Então aqui a gente tem que fazer essa intervenção que é uma engenharia natural para esse cascalho e seixo retirado do próprio fundo do rio para conter e minimizar os processos erosivos. Então isso aqui foi, tivemos que fazer essa engenharia natural para evitar o processo físico de erosão. Ao mesmo tempo, naquela curva que tem a vegetação, que não tem esse impacto da água, ali foi feito o replantio com espécies nativas e que a gente já vê um porte já florestal mostrando o sucesso da restauração que está em andamento ainda após 5, 6 anos. Entre algumas espécies que foram plantadas na época ou posteriormente também, a gente tem a erva mate, o palmito jussara, sete capotes, fruta nativa, ali atrás o imbiruçu, outras mirtassas como guabiju, cereja, araçá e bacupari, então frutíferas nativas da Mata Atlântica que aqui estão podendo se reproduzir novamente. Tchau, tchau.